Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Mais um HD. Olha, isso aqui é uma placa de vídeo. Mano, isso é uma placa de vídeo, cara. Uma memória RAM. Se liga só. E aí, Terrax, beleza? Aqui quem fala é o Martiano. Tô aqui de volta com esse jogo chamado Stray. Lançou ontem, né? É um jogo que... Simplesmente você é um gato. Eu nunca pensei que eu poderia ser um gato. E agora eu posso ser o gato. Olha, o gráfico tá bonito de se ver, hein? Ambientação. Bonito demais. E aqui estou eu. Nossa, tá lindo demais, cara. Olha, olha isso. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. Dá pra interagir com outros gatos aqui. Vou brincar, meu filho. Brinca aí comigo. Tá me tirando. E lá vamos nós. A gangue dos gatos aqui. Eu sou o líder, né? É claro. Aperte alto esquerdo para miar. Miau! Ai, eu miro e todo mundo mi, ó. Ah, se liga só. Espaço pra pular. Bora correr, que eu tô com pressa. Olha só essa cachoeira, ó. Coisa linda de se ver. A gente tem por aqui. Vou passar uma bolinha aqui. Isso. Se hidrate bem. Não quero ver meu gato magro. Nem sede. Entendeu? Pense no bicho esperto, é gato. Olha os pombos, ó. Olha só. Sumiu. Apareceu ali, ó. Nossa, que sensação boa andar nesse escano aqui. Bora. Subir aqui em cima. Pula. Isso. Vai. Não, tem que descer de novo. Espaço para sequência de saltos. Deixa comigo. Ah, que magia. Nossa, o gráfico tá muito lindo. A ambientação. Nossa, tá perfeito. Corre, gatinho. Sempre gaiato aqui na frente. Tá, não tem saída aqui. Ah, é por aqui mesmo. Aí, você abaixa sozinho. Olha, olha isso, cara. Olha a dimensão do jogo. Segure. Então, esquerda do mouse para observar. Bom, tem vários obstáculos aqui na frente, que tu me segue. Não segue não, eu sigo ele, né? É? Já vi que vai dar... Vai dar merda isso. Pula não, gatinho. Pula não, pula não, pula não. Pula não. Ai, cara. O gatinho caiu. Mano, que maldade, cara. Ajuda o bichinho. Eu vou cair! Caraca, o gatinho caiu, mano. E morreu. Ah, ele tá vivo. Bora, gatinho. Força. Força. Tá meio tonto. Impressão minha, tá. Ó, o bichinho tá mancando, cara. Será que ele vai conseguir ir longe? Bora. Tá tudo tonto, tá tudo tonto, tá tudo... Tá tudo girando. Ih, não conseguiu não. Era uma vez. Ih, as perninhas. Força, meu filho. Isso. Tá meio ruim ainda. Não, acho que ele melhorou. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olha só. Sai no tipo de uma cidade. Interessante. Cidade morta. É. Se é morto, não tem ninguém, não. Acertou, miséria. Eita, apareceu ali, ó. Nossa. Pulou. Ah, a gata é outro nível, né? Pula pra todo lado. Não me diga. Nossa, que cidade bizarra, cara. Mais bicho ali, ó. O que é isso? Ah, o Gerarca era um ser humano, é um robô. Era de se imaginar. O robôzinho tá morto ali. Já disse, né? Cidade morta. Todos que estão aqui tão mortos. Menos que esse bicho. Não sei o que que é. Um demônio. Hotel? H. É. Bom, tá indicando pra ali. Eu quero me melar nessa água poluída. Ó. Nossa, é muito legal. E as luzes vai indicando, né? Vai tendo a seta aí, ó. Indicando pra onde tem que ir. É verdade. Tem um negócio aqui. Um balde, outro balde. O que que acontece? Bom. Ah, vou andar com esse balde. Sério que o gato pulou tudo isso com esse balde? Caralho, o maluco é brabo. Vou pular aqui. Aqui tá fechado. Sério que eu tenho que soltar esse balde aqui? Não sei. Vou soltar ele aqui. Ah. Uhul. Ah. Tem outra coisa aqui que eu devo fazer. Jogar esses troços aqui. Não sei o que que tá fazendo, mas eu tô jogando. Jogar esse. Jogar de novo. Jogar tudo aqui. Fazer a meleira lá embaixo. Cê é o bichão mesmo, hein? Bom. Tem um aqui. Acho que vai derrubar, quebrar o vidro lá embaixo. Quer ver? Ah. Bravo. Nossa, olha o meleiro que esse gato fez. Fazer uma baguncinha aqui, né? Pra que eu já joguei tinta ali mesmo. Remédio aqui. Derruba tudo. Isso. Gato bom é gato que faz bagunça. O que que é isso? Leite. Isso mesmo. Ah. Se liga só no elevador. Empolgante. Tem um robozinho ali. Tem mais bicho. Tipo uma pulga gigante. Opa. Assustou. Me ajude. Bora ajudar ele. Ih, morreu. Era uma vez. É, eu não tô gostando disso. Algo vai acontecer. Nossa, olha o tanto. Eu sabia que ia dar merda. Vai morrer. Sentimida não, gatinho. Sentimida não. Eita, corre, corre. Corre, corre, corre. Eita, cara. Eita, 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 eita. Sai, 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 sai. 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 Caraca. Oi, oi, oi. Caramba. Nossa. Ai. Sai, 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 sai. Nossa. Corre. Sai, sai. Nossa. Ai. E mais aqui. Mano, ai, ai. Sai. Out, 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 out. Ai. Ai. Sai. Mano, tem que apertar out aqui, é muito difícil. Ai. Nossa. Ai. Quase. Meu Deus. Sai. Desgruda. Bora, corre, 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 gatinho. Corre, gatinho. Corre, gatinho. Corre, gatinho. Corre. Tô tentando dribar aqui, mas é muito difícil. Ai. Escapei. Ainda bem. Por que eu tenho que miar? Tem que tá miando. Ah, eu tenho que tá miando, ó. Senão... O gato fica meio... Meio ruim. Nossa, ele dá um pulo gigantesco. Eu fico... Caraca, será que esse gato deu esse pulo? Acho que é por aqui. Segue a luz, né? É tipo isso. Tá. Ah, se liga. Uma melhor que a outra. Eu vou ter que parar esse negócio. Tá, cadê o balde? Cadê o balde? O que que é isso aqui? Ah. Ah, esse aqui é o modo mais tecnológico. Você só tira a bateria e pronto. Quê? Esse gato é um gênio, cara. O apartamento. É, vou fazer uma baguncinha aqui, né? Fiz uma baguncinha. Ah, uma bagunça, uma baguncinha. Tem um rádio tocando aí. Preciso de ajuda. Eu também. Ah, vou digitando aqui. Só bora. Responde. Mano, eu amei isso, ó. Caraca, que legal. Digita, digita. Digita. O que que faz se eu pisar aqui? Ó, tem outra bateria ali. O que que eu tenho que fazer aqui? O que que tem aqui em cima, ó? Vou fazer uma baguncinha aqui. Olha só, isso é um HD? Era. Derrubei. Será que eu tenho que pegar essas baterias? Tem muita bateria. Vou pegar essa aqui. Outro HD ali. Ah, olha. Tem quatro entradas aqui. Eu acho que eu tenho que colocar uma bateria em cada entrada. Ah, agora eu entendi. Aqui. Bora ver o que que vai dar. Ai, abriu uma porta ali, ó. O que que é? Eu não sei. Bora lá ver o que que tem. Tem um monte de símbolo estranho. Eu acho que eu tenho que derrubar aquela caixa ali. Que tem que dar uma bolinha ali. Certamente que sim. Derrubou. Tá. Não sei o que que tinha naquela caixa, mas eu tinha que derrubar. Desceu. Ó, tem um trocinho aqui. O que que é isso, hein? Bora lá. Acho que eu tenho que colocar aqui nesse trocinho aqui. Não, aqui não. Aí, gatinho. Olha, o robozinho, ó. É sim. E aí, robozinho? Mata o bichinho, gato. Meu Deus, deixa o bichinho aí. Toma. Se cria vergonha na sua cara. Levanta, gato. Ah. Eu lembro que quando a gente coloca alguma coisa no gato, ele fica assim mesmo. Então, isso foi bem realista, né? Como ele não tá acostumado com isso, então... Tá, mas vou ficar andando assim direto, será? Já cansou, já. Bora, gatinho. Levanta. Levanta, levanta, levanta. Também esse robozinho deve pesar uns quilinhos. Opa. Essa mochê foi projetada para pequenos... Opa. O que será que ele quis dizer, hein? Ih, vou lá. Agora tem um... O que que é isso aqui? Olha. Tá molando as... As partas, as unhas. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Mais um HD. Olha, isso aqui é uma placa de vídeo. Mano, isso é uma placa de vídeo, cara. Sabia, não? Uma memória RAM. Se liga só. Vou derrubar tudo. Derruba isso. Ah, isso aqui dói, ó. Nossa. Derrubou a memória RAM. Isso aqui é uma DDR2, no mínimo. Isso. Isso aqui é uma caixa. E não sei o quê. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi um vídeo jogando esse joguinho do gatinho aqui. Chamado Stray. Cara, eu gostei muito. O gráfico tá muito bom. Tá muito lindo. A jogabilidade tá bem... Tá muito acessível. E é isso. Agora tem um robozinho. Cadê ele mesmo? Ele sumiu. Ah, tem um negócio ali, ó. Ó, brilhou aqui, ó. Está. Então é isso, galera. Até mais. Fui. Ah, e não se esqueça. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Porque eu vou poder trazer mais vídeos. Então vocês vão me motivar a trazer mais vídeos. Então é isso aí, galera. Falou. Fui. E aí Obrigado.